Nosso curso intensivo já acabou, mas I have good news, tenho boas notícias. Vou compartilhar aqui os principais assuntos que você precisa dominar para falar inglês com liberdade. Vamos juntos? Como é seu dia? What's your day like? Hoje eu vou te ensinar a falar sobre sua rotina em inglês. I wake up at 7am, acordo às 7. I have lunch at work, almoço no trabalho. I go to bed at about midnight. Vou dormir por volta da meia-noite. What about you? Reescreva uma dessas frases falando sobre sua rotina e deixe nos comentários. Vou ler e retornar cada um deles. Você sabe falar sobre suas preferências em inglês? Vamos ver? I like traveling, I don't like hot dogs. Eu adoro viajar, gosto muito e não gosto de cachorro-quente. E seu melhor amigo? What about your best friend? Glace likes traveling, Glace gosta de viajar and she doesn't like mangoes. Ela não gosta de manga, dá pra acreditar? Sempre que você falar sobre alguém no presente, ele e ela, o verbo principal receberá S. I like, Glace likes. E se a frase for negativa, don't, será substituído por doesn't. I don't like, she doesn't like. Agora é a sua vez. I work at overseas. My friend Mary at a hospital. Complete essa frase nos comentários. Em inglês é difícil? Hum, hoje vamos falar sobre o passado. Veja como ficam essas frases. Eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Amanda trabalhou bastante hoje. Amanda worked a lot today. Eles trabalharam até tarde ontem. They worked until late yesterday. Percebeu? Worked vai ser usado para todas as pessoas. Nice, isn't it? Conhece algum outro verbo que termine com ED no passado? Deixe nos comentários. Confira também a nossa lista no Spotify. Temos listas por níveis. Take a look. Conhece essas palavras? Hoje eu vou te ensinar quatro verbos irregulares em inglês. Comece a sua lista de verbos irregulares por eles. Went. I went to the movies last night. Foi ao cinema ontem à noite. Went é o passado do verbo go, que significa ir. Saw. I saw Mary this morning. Eu vi a Mary hoje de manhã. Si é o verbo no presente. Significa ver. Saw é o passado dele. Had. I had a meeting this morning. Tive uma reunião hoje de manhã. Have é a base form. Significa ter entre os significados. E a forma do passado é had. Muito frequentemente usado. Was. How was the class? Was very good. Como foi a aula? Foi muito boa. O verbo to be, sentido de ser. Is, no presente. No passado, was. Conhece algum outro verbo irregular? Comenta aqui. O que você vai fazer no próximo fim de semana? Vou te ensinar uma estrutura do presente para falar sobre futuro. Vamos juntos? What are you doing next weekend? I'm hanging out with my friends. Então, vou sair com os meus amigos. I'm chilling out at home. Vou descansar e ficar em casa. Sim, é isso mesmo. Você pode usar o simple present progressive. I'm hanging out. I'm chilling out. Mais uma expressão de tempo para falar sobre o futuro. E agora é a sua vez. Now it's your turn. Complete nos comentários. I'm next weekend. Lembre-se que essa é uma excelente forma de praticar. Aproveite e acompanhe também nossas dicas exclusivas no Telegram. We'll are going to. Sempre que pensa em futuro, você fica dividida entre essas duas formas. Vou te ensinar uma diferença importante. Para planos, use going to. I'm going to celebrate my birthday at Outback. I've already invited my friends. Vou comemorar meu aniversário no Outback. Já até convidei meus amigos. E para intenções, use well. I'll go to Australia soon. Eu irei à Austrália em breve. E você? Para onde deseja ir? Deixe seu exemplo nos comentários. I'll go to.